Estamos aqui na comunidade Água Vermelha, recebendo a unidade móvel de saúde. Queremos agradecer primeiramente Deus, segundo o deputado Tito, por nos conceder a unidade móvel de saúde aqui na nossa comunidade. Muita gente precisando do atendimento. Graças a Deus está todo mundo recebendo o seu atendimento, todo mundo saindo com seu sorriso brilhante, alegre, todo mundo satisfeito. Porque nós sabemos que a população precisa desse atendimento, precisa, muitas vezes não tem, às vezes, condição para deslocar para fora. E graças a Deus, ele trouxe essa obra para cá, para a comunidade. Então estamos todos nós satisfeitos, todos nós agradecidos. E é isso aí. Parabéns, deputado Tito, que Jesus abençoe você e toda a sua equipe. Tito, o Federal do Oeste. Tito, o Federal do Oeste.